Não foi nada. Ele foi enviado ao Roi. Muito rápido. Eu acho que estava indo até o avião. Eu estava pensando em que estava indo para o avião. Eu não achei isso, mas. Ele não queria jogar pra eles, mas. Ele não queria tirar a casa. Entendido. O? Sei-ton, o que foi? O que foi? O cara é ruim, né? Ah, sim. Estou cansado de comer um pouco. Estou sem comer. Você não pode ir para mim. Você não pode ir para mim. Estou cansado de comer. Estou com uma coisa, né? Vou esperar! O que é isso? O que é isso? Obrigado, Kou太郎! O que é isso? 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 Eu acho que é um pouco, né? Eu não sei se ele, não sei se ele. Eu não sei se ele, mas eu estou aqui em casa. Eu não sei se ele, mas eu não sei se ele, então. Então, eu acho que temos que fazer um bom caminho. Eu não sei se ele, mas eu não sei se ele. Vou ficar bem. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. O que eu estou aqui? O que eu estou aqui? Eu estou aqui. Diga-se, você não consegue morrer. Uma coisa incrível. Você diz um voo para que tem riqueza de para ver. Pois é, quer dizer? Se você morrer, você pode falar de um voo para você? Então... Tukiko... ... 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 Como? Kou! Sim, você está bem. Olha, o produto. É um pedaço do produto. Muito bom. Obrigado, Kou. Você vai comer muito bem. Você vai comer muito bem. Não é assim, então você não faz nada. Não fazia nada. Eu não fazia nada. Porque, os que eu tinha recebido, porém, está no boxeiro. Você lembra? Ah... que... 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 Quando eu não sou, eu não sou, então, você vai ficar com o cara do Bonkura. Eu não estou fazendo nada, então, Bonkura, por favor. Aperto do seu quarto, você está me deixando de ter? É... Ah... 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 Eheheheh, eu vou te agradecer com isso. Então, como é que foi hoje? Tem alguma coisa que tem. Sim, ele é o Roi. O que você fez com você? Eu tive que voltar para a casa. Tchau, tchau. Não tem nada, mas você também vai se encontrar com você. Sim, sim. Sim, eu tenho que ter a receita de Rui. Você tem que ter a guarda para você. Ah, eu estou feliz! Veja, veja! Agora eu vou te dar de novo. Espera aí. Obrigado, Kou. O que foi? O que foi? O... O... Roi... Não tenho a me enxergar... Tem... A... A... O que você quer fazer? Não, não é? Esse Taku-suke... Não, não, eu vou levar. O que é que está acontecendo? Não, não... Não, não é? Não, não é? Não, não é? Olha, eu sou... Kou não é uma palavra... Não sei... Isso é que o meu pai disse que estava com uma coisa que eu tinha feito... Isso é um novo... Mas... Eu já tinha um contato há um tempo... Ah... 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 Ufff, realmente Kou é divertido. O... é divertido. Próximo. Você é o filho da criança, né? Kou é um homem que se conhece e se torna feliz com ela. Você não tem essa pessoa! É isso aí, cara. Sim, eu acho que você está fazendo isso aí, meu irmão. Não dá pra fazer isso aí. Não tem problema, né? Eu acho que você está ficando bem, mas está bem feliz. Sim, eu acho que estou muito bem. Mas se fornindo o nosso corpo não está dificil. É ruim prato. Prata que se tratasse algo beautiful. Se vocêört se tirar mal de Kenoni, por grande gosto assim não. Will eu ficar coroffs quando辦法 a dor dentro? Bem, está clairement. É isso aí, certo? Então, eu não quero me preocupar, então, eu vou fazer o meu corpo tranquilo. É isso aí, então eu vou te dar um bom filho. Hoje é o meu irmão, né? Eu sempre falo, né? Eu sou o meu irmão mais velho. Então, faça um choque. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que acontece? A empresa que está ficando sozinha. A empresa que está ficando muito bem, mas não é que é isso. O que é isso? 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 O que é isso?